Obrigado pela presença. Bom, fui escalado para falar um pouco sobre o sistema de integração lavoura-pecuária aqui na propriedade, não especificamente da integração com a floresta, o pessoal vai entrar em detalhes em relação à floresta mais adiante. Bom, a ideia da integração lavoura-pecuária não deve ser novidade para ninguém. A ideia é você trazer eficiência para o sistema da pecuária e para o sistema da lavoura por conta dessa integração. Então qual foi o racional lá no começo para a gente começar a mexer com a integração? Foi o seguinte, a gente trabalha com pecuária, nessa fazenda, na outra também, e você faz a conta do seu custo de produção, da sua receita, e você nota que a depreciação da pastagem, a perda natural da produtividade pelo uso, a recomposição dessa perda, ela traz um custo que, na maioria das vezes, ela torna a atividade inviável. São raros os anos em que a atividade remunera o suficiente para você pagar todos os seus custos e recuperar aquela pastagem que você usou. Isso é a exceção à regra. Então quando você pensa em integração, em primeiro lugar, o racional que vem, pelo menos na cabeça do pecuarista, é o seguinte, vou bolar um jeito de reformar meu pasto, de investir na minha fazenda, de destocar, de fazer curva de nível, de cercar e recuperar a PP, sem que isso pese tanto na minha atividade a ponto de torná-la inviável. Então esse foi o nosso primeiro racional para iniciar. Então o que a gente começou fazendo? A gente começou fazendo lavoura de arroz. A gente fazia todo o trabalho de estoca, catação, curva de nível onde fosse necessário, correção do solo, depois implantação da lavoura, plantio, trato, colheita, e aí finalmente, logo após a colheita, já se voltava o capim definitivo. Foram poucas ocasiões em que a gente fez mais de um ano de lavoura. Nosso foco era mesmo recuperar a pastagem e voltar a pastagem nessas áreas. Uma pastagem melhor do que tinha antes. Por quê? Porque já era uma variedade de pasto mais moderna, porque já era um solo corrigido, sem pau, sem toco. Então era animal que não machucava, era cerca nova. Tem um aspecto ambiental que é muito importante, que é a PP delimitada. Então isso tudo funciona bem. Naqueles anos em que você tem boas condições de mercado, você praticamente conseguia empatar esse custo. O que era muito bom, porque no fim das contas você saía de uma pastagem relativamente degradada para uma pastagem nova, que tem aí sua vida útil de pelo menos 6, 8 anos, naquele estágio. Nos anos em que você não tinha um mercado tão bom assim, no mínimo você reduzia esse custo de conversão em coisa de 50%. Esse custo muda muito. Não adianta a gente ficar falando em números. A gente começou lá atrás com uma conta de reformar um pasto custa mil reais por hectare. Hoje quanto custa? Custava dois mil até outro dia. O óleo diesel sobe toda semana agora. Então é algo que você tem que acompanhar com frequência. Então esse foi o nosso racional inicial para se implantar o sistema de integração. Aqui na propriedade a gente começou fazendo dessa forma, em que é a integração, mas não é aquela integração em que você tem sempre a lavoura e o pasto, a lavoura e o pasto, como se costuma propagar por aí, ou mesmo plantio consorciado e coisa e tal. A gente nunca fez isso. Agora nessa propriedade a gente decidiu a partir desse ano mudar um pouco o perfil da integração. A gente está saindo do arroz e fazendo pelo primeiro ano aí um investimento na soja. Muda completamente a conta. É mais caro de se implantar uma lavoura de soja. É mais caro de se fazer o investimento necessário em termos de correção de solo, preparo, aplanar e tudo mais, e cobertura e coisa. Então é uma nova etapa. A gente ainda não tem os números finais apurados. O que se tem aqui na propriedade de hoje é para um custo de implantação da lavoura de soja. Está girando em torno. Expectativa, porque a gente não chegou no final ainda. Expectativa de mais ou menos 65 sacas de soja por hectare. O que se espera colher? Espera colher o que é normal de primeiro ano. Espera colher uma média de 50 sacas por hectare. Ou seja, não é possível, pelo menos não fecha a conta como fechava no arroz, você plantar soja e na seguida voltar ao capim. A ideia não é essa. A ideia é instalar um sistema de integração mais intensivo, em que você tem a lavoura de soja, a safrinha com arroz e zinces para pastejo do gado, e no ano seguinte, de novo, a lavoura. Aí sim, com um custo de implantação muito menor, que eu estimo hoje em torno de 40 sacas, que a partir daí você começa a pagar o seu investimento. Isso tudo permite que você tenha um aumento da sua lotação, uso de tecnologia na fazenda, e, obviamente, você traz um benefício na seca. Então, por exemplo, ano passado a gente fez um plantio de capim de safrinha aqui, que praticamente a fazenda tem 1.500 hectares de área formada. Em 273 hectares, por cerca de três meses, praticamente 90% do rebanho pastejou, e foi o que nos garantiu a engorda nesse período da seca. Entre maio até julho e agosto. Então, a partir desse ano, essa é a ideia que a gente tem aqui. Não vou me estender muito além disso aí. Vou deixar que quem tem o substrato técnico aí fale mais. Então, quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Participem. Se vocês têm alguma opinião a respeito do que a gente vai ouvir aqui hoje, como disse o Flávio, essa troca é muito importante. Ouvir as críticas, mais que os elogios. Obrigado. 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 Obrigado.